Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank se inspira em meme, cabeleireira Leila Nubank não tem vergonha, né? Sempre prontando, criando aí seu marketing parecido aí, deu no exame é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito Alta Renda que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo que eu conquistei nesse ramo financeiro estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família por isso não se esqueçam de se inscrever se virar membro se possível e participar de todos os vídeos possíveis para vocês também conseguirem conquistar tudo o que vocês mais sonham muito obrigado Ai gente, é cada coisa que não tem o que fazer, né? Fintech mudou a descrição do aplicativo utilizando frases parecidas com as do vídeo que ficou famoso na internet o meme cabeleira Leila criado pelo humorista Eduardo tem bombado na internet desde o mês passado e ganhando novas versões feitas pelos usuários das redes sociais dessa vez, quem entrou na brincadeira foi o Nubank internautas notaram a mudança na descrição do aplicativo na Apple Store e Google Play com o texto que segue o modelo de narrativa do meme no vídeo original, por exemplo, é dito tudo esterilizado para você não ficar mal enquanto que o texto do Nubank diz tudo atualizado para você não ficar mal em resposta a uma pessoa do LinkedIn o perfil do Nubank publicou adoramos saber que curtiu nossas release notes não temos como ler sem fazer aquela voz, né? no Twitter a marca também interagiu com internautas que perceberam a novidade alguém sabe se o centro de Beleila aceita Nubank? eu amo as notas de atualização do Nubank os internautas comentando aí o Nubank está sempre se inovando aí inventando cada vez mais novidades no aplicativo vocês sabem muito bem que o Nubank é uma conta digital sem tarifa nenhuma você pode pagar contas fazer transferências à vontade recarga de celular usar o cartão de débito na tecnologia Contacless usar o cartão de crédito também logo mais o Nubank terá cartão de débito junto ao WhatsApp para fazer pagamentos via aplicativo, né? junto ao WhatsApp Pay o Nubank tem empréstimo pessoal cartão de crédito Gold, Plat, pela bandeira Mastercard tem aí o programa Heroids que pontua um por um a cada um real gasto um ponto transforma em Heroids do Nubank você tem aí serviços financeiros dentro da plataforma da conta digital do Nubank onde também investimentos que rende 100% do CDI você paga pelo SAC, logicamente nos cards 24 horas e também paga para participar do programa Heroids no entanto, é o cartão que não tem anilidade Gold e Plat de Nubank e o Nubank está sempre inovando cada vez mais junto à sua conta digital para quem não conhece o Nubank Nubank é uma plataforma digital onde você baixa o aplicativo você pode pedir o cartão de crédito apenas ou abrir uma conta corrente digital e terá conta o cartão de débito e também se for aprovado na linha de crédito crédito também no Nubank empréstimo, cartão de crédito com limite onde você pode usar, parcelar, comprar fora do Brasil no Brasil e por aí vai tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, dessa nota do Nubank junto a exame aqui no canal cartões de crédito, alta renda no nosso quadro, as rapidinhas do alta renda até o próximo vídeo fique com Deus tchau tchau